Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Institui o Enem 2021, prova amarela, questão 153, e essa daí diz o seguinte. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação seca, prolongada, e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deve ter a forma de um cilindro circular reto que tenha a base com 5 metros de diâmetro interno para atender a demanda de água da população no período exatamente de 7 dias consecutivos. No oitavo dia, o reservatório é vazio e completamente reabestecido por carros pipa. Não precisa de água para uma semana. Considere o consumo médio diário por habitante de 120 litros. Use 3 como aproximação de pi. O Enem é a prova das aproximações, então é bom você saber lidar com isso. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a. Bem, já deixei o reservatório aqui desenhado, esse aqui, com um raio de 2,5 metros, já que o diâmetro é de 5 metros. Então, vamos ver primeiro quanto é que gastam os habitantes aí. 120 litros para 100 habitantes por dia, só que você quer isso para 7 dias. Então, vai dar 7 vezes 12, 1, 2, 3 vezes 1.000 litros, tá? Já deixei assim por causa dessa outra imagem que eu tenho aqui, que é a relação entre metro cúbico e litro. Repara que 1 litro é uma caixinha de 10 por 10 por 10, então cabem 10 assim, aqui nessa linha, 10 nessa linha aqui e 10 na altura, que dá 10 ao cubo, que é 1.000. Então, a relação que a gente tem que lembrar é de que 1.000 litros correspondem a 1 metro cúbico. Pode substituir aqui. Então, o volume que os habitantes vão precisar é de 7 vezes 12 mil litros ou simplesmente metro cúbico. Legal? Então, a sua resposta já vai estar em metros aí. Avançando, vamos ver qual altura que deve ter a caixa, né? Então, o volume do cilindro é a área da base que multiplica a altura. Então, 3, já no lugar de π, vezes 2,5 ao quadrado vezes a altura, que é o que você quer saber. Se você igualar esse bonitinho aqui com esse bonitinho aqui, você encontra a resposta que é o que a gente vai fazer agora, né? Então, fica 3 vezes 2,5 ao quadrado. H é igual a 7 vezes 12. E a sua resposta vai estar em metros, já que você está usando a unidade em metros cúbicos. Legal? Então, vamos lá simplificar daqui. Dá Deus ao 3. Então, vai dar 4. Então, a sua altura vai ser igual a 4 vezes 7, 28. Deixei para fazer a conta agora. Nada impedia de você fazer 12 vezes 9, mas vai ter que simplificar depois. Aconselho vocês a sempre deixar os valores indicados e só fazer a conta realmente no final. 25 ao quadrado é 625, mas só que não é 25, né? É 6,25 porque você tem 1 depois da vírgula e tal, o quadrado aí. Beleza? Então, isso aí vai dar 28 mil. Desculpa, 2.800 dividido por 625. Agora é braço, né, gente? Agora é braço. Poderia fazer, multiplicar por 4 em cima e embaixo, eu já teria uma aproximação. Mas os valores dessa vez estão muito próximos aqui, ó. Todo mundo muito próximo. Então, é braço mesmo, tá? Normalmente, nesse ponto aqui, seria o momento que eu faria a aproximação. Mas vamos ver ter o bração mesmo. Então, 2.800 dividido por 625. Tá 4, né? Então, 4 vai 1, 8, vai 2 na verdade, né? Vai 2, 8 com 2, 10, vai 1, 24, 25. Então, sobra 300, né? Então, põe a vírgula, depois... É 4 de novo. 4 vezes 625 dá 2, 1500. Sobra 500, tá? Então, como deu 4,4, o único 4,4 que você tem aqui está na letra D, já pode parar por aí. Marca a letra D de Drosophila, Minonogaster. Porque eu acredito que uma das coisas que eu tenho a ensinar para vocês aqui é não ficar perdendo tempo, né? Você já chegou a resposta, já dá uma olhada lá nas opções e o assunto encerrou, tá? É isso. Bem, pessoal, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada no drive na descrição do canal. Tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. 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 E, no mais, aquele enorme abraço.